A mãe e as filhas estão abrigadas na casa do interior. Elas chegaram hoje de Recife. As crianças vão fazer exames em Goiânia. As irmãs siamesas, Luísa e Luana, estão com oito meses. Nasceram em novembro do ano passado, em Pernambuco, unidas pelo tórax, abdome e bacia. Ao tomar conhecimento dos casos acompanhados pela equipe do cirurgião pediátrico Zacarias Calil, Larissa Nunes decidiu tratar das filhas no Hospital Materno e Infantil. Segundo ela, Luísa e Luana estão em bom estado de saúde. Desenvolvendo normalmente, não tiveram nenhuma doença grave, fora do comum, só gripe, prisão de vento, como todas as crianças têm, normal. O médico que acompanha as crianças diz que os exames são importantes para verificar o desenvolvimento das gêmeas siamesas, que terão de passar por uma delicada cirurgia de separação. O principal exame a que as gêmeas serão submetidas é uma anjo-ressonância magnética. O procedimento vai definir que tipo de cirurgia a equipe médica vai realizar, uma vez que as crianças dividem órgãos importantes e vitais, como o fígado. É a parte vascular, ou seja, o sistema arterial e venoso, para que a gente possa fazer a separação. Porque no primeiro exame que foi realizado, mas elas eram bem pequenininhas, não deu para identificar como estavam essas estruturas. e aí que as crianças... O que é isso?